Olha nós aqui de novo pra mais um episódio de Dragon's Dogma 2, esse game que ao lançar, puta merda mano, como eu gostei, como eu me diverti jogando o game lá no início do ano, né? Mas que, de certa forma, eu tinha até a impressão de que a Capcom tinha abandonado o jogo, porque embora ele tenha sido, assim, um jogo maravilhoso, de verdade, gostei muito do game, cara, ele lançou com vários problemas, principalmente, eu acho que a gente tem que comentar isso e eu acho que tá todo mundo de acordo com isso, que o maior problema de Dragon's Dogma até então não é nem a falta de conteúdo, mas sim a otimização, né? O jogo lançou com muito problema de otimização, performance ruim, frames ruins, e pouco a pouco eles vieram corrigindo isso, mas de uma maneira muito lenta, muito lenta. Hoje o jogo está muito melhor quanto a performance se comparado ao lançamento, mas não sabemos se ainda tá perfeito. Nós vamos testar aqui hoje, porque saiu uma nova atualização, uma atualização grande até, com trocentas correções, é impossível, não vou ler todas elas, mas eu vou mostrar pra vocês a quantidade, né, de correções que teve. E dentre essas correções, melhorias, um novo modo casual pra quem tá apanhando muito no game e quer curtir mais uma experiência, assim, a lá história mesmo e tal, e foi dito também que melhorias quanto a performance foram feitas. Mas desde que o jogo lançou, nós não tivemos uma atualização focada 100% na performance. Nós não tivemos isso, né, até hoje. Mas vamos ver se essa nova atualização que eles estão falando aí realmente muda alguma coisa, impacta, se deixa o game mais fluido ou não, principalmente em áreas mais complicadas como na cidade, né? Eu acho que na cidade era o lugar mais complexo da gente poder jogar o game ali com uma performance bacana. Mas vamos dar uma olhada lá. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a atualização em si, o patch note, pelo menos as coisas mais importantes pra que vocês estejam cientes do que tá rolando. Essa é uma notícia do VGC, né? E, caras, eu acho que fora esse lance de correção e tal, eu ainda acho que esse ano nós teremos finalmente uma DLC. Eu acho que nós estamos aí próximos, né, da Tokyo Game Show. É bem possível que seja anunciado nela. Não sei se vocês se lembram, mas nós tínhamos um rumor, né, que contava que esse jogo teria uma atualização lá pra novembro, trazendo um novo lugar pra gente jogar, novas classes, novos monstros, novas armaduras. Porque eu, embora eu não tenha jogado muito do Dark Arisen, né, muita gente fala que lá tem muito mais conteúdo que o Dragon's Dogma 2. E não era isso que os fãs estavam esperando. Estavam esperando, pelo menos de tudo que eu li, de tudo que eu pude acompanhar na nossa cobertura. Muita gente disse que estava o quê? Aguardando que esse jogo, o Dragon's Dogma 2, tivesse tanto conteúdo quanto o Dark Arisen, mas não veio. Será que vai ter uma atualização parruda que nos traga esse conteúdo a mais, deixando ele num bom comparativo, né, lado a lado com o Dark Arisen, tanto em conteúdo quanto a novos monstros, novas armaduras, novas classes, novas animações. Cara, eu acho que esse jogo já morreu, né, o Dragon's Dogma 2, ele já morreu. Só vai estar jogando hoje, eu acredito, quem está comprando o game, né, agora. Na, da galera que está jogando o jogo, que jogou o game, desde que ele lançou, eu acho que não tem quase que ninguém jogando, né. Eu mesmo já parei, olha que mano, eu fiz muito conteúdo aqui no canal, mas já deu, já deu que eu digo, tipo, acabou, não tem mal o que fazer dentro do jogo, né. Por mais que tenha o NG+, ali e tal, não tem mal o que fazer. Então, eu espero que eles adicionem também conteúdos, né, de história, expansão, monstros, armaduras, ainda esse ano, pra que a gente possa voltar pro game. Mas, vamos lá. Eu tô trazendo essa notícia porque a gente sempre, sempre cobriu, né, Dragon's Dogma 2. Não é porque eu não tô jogando que não vai ter ninguém, né, mais assim, jogando também. Como eu falei, tem gente comprando o jogo agora, talvez seja interessante pra eles, então tá aí o conteúdo, ó. Patch de Dragon's Dogma 2 adiciona modo casual, mais animações e pontos de viagem rápida. A atualização está sendo lançada em todas as plataformas agora. Essa aqui é uma notícia de hoje, né, então é hoje o negócio, vamos lá. A Capcom lançou uma atualização pra Dragon's Dogma 2, que adiciona um modo casual, mais animações e dezenas, realmente, muito ajuste de jogabilidade e correções de bugs. A atualização que está sendo lançada hoje também aborda problemas relacionados à sobrecarga de CPU no PC, o que pode ocorrer em determinadas situações. O novo modo casual do jogo traz várias mudanças na dificuldade de Dragon's Dogma. E isso inclui o seguinte, olha só. Taxas de hospedagem reduzida pra quem se hospeda em uma pousada, você vai pagar mais barato. Preço reduzido das Fairy Stone, que geralmente são caras. Mais difícil para o peso transportado se tornar pesado ou muito pesado, a ponto de você não conseguir correr e tal. Menos estamina gasta ao correr. Isso aqui tudo é nesse modo novo casual, tá? O medidor de perdas não aumentará ao selecionar carregar o último salvamento depois que o Aresin morrer. Os peões vão se recuperar da... Ó, isso aqui quebra o jogo, ó. Os peões vão se recuperar da peste dos dragões sem que uma calamidade devastadora aconteça, mesmo que os sintomas evoluam pra um estágio terminal. Ou seja, não vai acontecer mais aquele lance do cara perder os bonecos, perder os NPCs importantes da cidade, quando a peste do dragão pegar o peão dele, né? Tudo isso aqui é pra esse novo modo casual, que é pra quem não quer se aventurar do jeito que o jogo foi feito pra ser. Tá achando muito difícil, quer uma facilidade, então é esse modo aí. Porém, olha aí, porém, esse modo, se você ativar ele durante o seu gameplay, não é possível voltar até que você termine o jogo daquele jeito. E existem troféus que não vão dropar pra quem jogar nesse modo. Essa é uma polêmica já antiga, né? Eu tenho minha opinião sobre isso. Mas, enfim, existem troféus que não estarão disponíveis pra quem jogar nesse modo facilitado. Aí, caras, eles mostram aqui na página da própria Steam Realmente, tudo o que eles mudaram no game, tá? Ó, foi colocado aqui também um Cristal Porto em Bak Batal, que antes nós não tínhamos. Novas animações pros personagens, pros peões, né? Surgiram, foram colocados. E aqui, se você olhar isso aqui, cara, realmente eu acho que a maior atualização que eles tiveram no jogo até agora, né? Tem muita, muita correção. Tipo, muita mesmo. Vocês estão vendo aí, ó. Olha aqui, cara. É muita correção, velho. É muita correção. Mas o que eu tô mais ansioso pra ver é no game se a questão de performance melhorou ou não melhorou. Então, bora lá. Vamos dar uma espiada. Ó, pessoal, saca só. Aqui nós já estamos no jogo. Saudade que eu tava desse jogo, mora? Eu não vou mentir pra vocês. Como eu gostei desse game, cara. Então, aqui, galera, eu tô usando todo o preset alto. Tô jogando no PlayStation 5, beleza? Com todo o preset alto, ele tá, ó, olhando aqui assim. Não tô na cidade ainda, beleza? Aparentemente, o jogo tá bem fluido. Tá normal. Particularmente, bem melhor do que ele estava no lançamento. Isso é um fato. Ó. Tá bem fluido. Só que vamos dar uma mexida aqui, ó. Vamos lá em sistema, opções. Cadê? Gráficos, ó. A gente tá na configuração alta. Tô com frames variados. Por isso que ele não tá cravado a 30 e tá mais fluido. Beleza? Desfoque do movimento ligado. Eu vou desligar o desfoque de movimento. Opa, salvar. Desligando, eu acho que fica melhor. Olha aí. Fica bem melhor, né? Ó, galera. O jogo tá muito fluido, mesmo já usando, né? A setagem alta. Testem no PC também e me falem o que vocês acham, tá? Por favor. Por enquanto, ó. Fora da cidade. E eu gosto de fazer esse giro porque é o que traz pra mim a percepção. Se ele tá fluido ou não. E está. Tá? Não tá setado a 30 isso aqui, cara. Tá mais. Beleza. Vamos dar uma olhada onde importa, que é dentro da cidade. Ou melhor, antes disso, deixa eu fazer o seguinte. Vamos aqui pra... Retornar aqui, ó. A tela de título. Porque lá ele me permite, inclusive, deixar no gráfico mais baixo. Ai, que saudade dessa musiquinha, velho. Ah, deixa eu já mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Olha lá. O casual. Tá vendo? Eu vou tirar a minha câmera aqui, pra que vocês possam ver o que ele tá falando aqui, ó. Olha lá. Termine o jogo pra mudar a dificuldade... Ó, mudar a dificuldade do jogo. Selecione essa dificuldade pra uma aventura mais relaxada, seguindo o seu próprio ritmo. Termine o jogo pra mudar pra essa dificuldade... Pra dificuldade normal. Troféus indisponíveis nessa dificuldade. Dois. Tá? Então, se você deixar no casual, dois troféus estarão indisponíveis. Não estarão disponíveis pra você, tá? Deixando aqui no normal, olha lá. Troféus exclusivos dessa dificuldade. Dois. E lembre-se, se você deixar no casual, você não consegue mais mudar até que termine o jogo. Beleza? Então, isso aí já ficou claro. Vou deixar aqui no normal mesmo. Agora, aqui em gráficos, galera, ó. Eu vou deixar no baixo frames variados. E eu vou deixar aqui, ó, desligado. Porque quando você coloca baixo, ele já desliga o ray tracing e o desfoque de movimento, tá? Teoricamente, esse aqui seria a melhor opção pra quem quer um jogo ainda mais fluido. Se bem que, repito, olhando ali pelo teste que a gente fez, pelo menos fora da cidade, tá muito bom, tá? Mas vamos lá. Acredito que assim ele vai melhorar, né? Depois eu vou até tentar pegar um combate com grifo ali. Pra ver o quão rápido, veloz e bacana fica. Mas, ó. Agora, nós estamos no que seria o modo... Ó, agora tá até mais. Cara, tá muito mais fluido que antes. E uma coisa que eu tô notando aqui e que me agradou é que eles corrigiram o problema... Olha isso, cara. Tá muito melhor do que antes na questão, pelo menos no PlayStation 5, na questão de redução, né? A redução de resolução. Vocês sabem que, obviamente, pra ter um... Uma resol... Perdão. Pra ter um jogo mais fluido, praticamente todos os jogos tiram o quê? Resolução. Deixando o boneco borrado, zoado. E isso era muito perceptível nesse jogo. Você olhava pros bonecos, O rosto ficava tudo... Sai pra lá, sai pra lá, não quero. Sai fora, sai fora. O rosto dos personagens ficava ruim. Agora não. Ó, eles deram um gasto, cara. Galera, eu acho que agora o negócio ficou... Do jeito que pelo menos eu queria, cara. Ele tá fluido. Olha aí. Tá fluido. E tá perceptível, né? As coisas estão perceptíveis. Mas vamos onde interessa, mano. Vamos na cidade. Ó, meu boneco cansado, ó. Descansa aí. Nossa, quanto conteúdo que nós fizemos desse jogo, né, galera? Meu Deus do céu. Galera, e não se esqueça de testar, tá? No console de vocês. Deem o feedback aqui. Falem. Ó, Calil. Tá legal ou não tá? Mas ainda assim, independente de tá legal agora ou não, foi um baita vacilo da Capcom entregando esse update só agora. Mano, a Capcom, presumo eu que seja gigante, cara. Não faz sentido quase que dez meses, né, sei lá, oito meses depois do lançamento do jogo estarem entregando o que deveriam ter entregue logo no início quando o jogo tava no boom, né? Ó, dentro da cidade. Ó, por enquanto tá ok. Tá fluido. Tem dois lugares aqui que pega. Um deles é aqui, ó. Ó, tá super de boa, por enquanto. Tá super de boa. O outro lugar que pesa pra caramba é ali onde tem a carroça, ó, aqui. Não sei porquê, mas esse lugar aqui era o capeta. Vocês se lembram quando o jogo saiu? Ou até é muito recente, cara. Esse lugar aqui pesava demais. Eu não sei porquê. Mas quando a gente chegava aqui, ó, era terrível. Tudo travava, caía, 20, 15 FPS. Quem jogou muito esse game tá ligado no que eu tô falando, mano. Ó. É, galera, eu tô achando que os caras arrumaram o negócio, véi. Tarde, né? Tarde. Infelizmente, muito tarde. Porque como eu falei, eu acho que hoje poucas pessoas jogam o game ainda. Ó, tá liso, cara. Tá liso, tá liso, tá liso. Aqui na cidade. Ó. Boa, batalha, vamos. Ó, louco, 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 louco. Tá nele, Lio. Ô, sai daí, não. Mano, combate na cidade. Perfeito pra gente poder testar isso aqui. Nossa, minha estamina indo pro saco. Nossa, tá muito melhor, velho. Pula, Lio. Já era. Cara, era tudo o que eu precisava. Um combate dentro da cidade. Cara, tá liso. Ah, eu não acredito, mano. Será que resolveram o mesmo negócio, cara? Aparentemente... 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 Tá jogável agora. Caramba. Vamos fazer outro combate? Se der certo... Ali, geralmente, dropa um grifo, né? Ah, deixa eu ver uma coisa. Ah, era isso aqui que eu tava tentando fazer, ó. É. É. Tava apertando o botão errado, velho. O tempo todo. Faz tanto tempo que eu não jogo, cara. Que eu não lembro os comandos, mas... Bom, vamos lá. Ó, se a gente tiver sorte... Por aqui aparece um grifo enorme. E ele vai ser perfeito pra gente poder testar a performance. Ó, mano. Tá lisinho, cara. Eu queria ver no PC, mano. Eu não tenho ele no PC. Testem no PC, tá, galera? Olha, mano. Tá liso, liso. É até estranho, né? Olha, mano. É até estranho ver isso. Mas tá liso, liso, liso. Cadê o grifo? Ah, ele lá. Ah, ele lá. Sabia, mano. Você não me decepciona, não. Aqui é o lugar sagrado do grifo. Venha. Mano, que da hora, viu? Saudade desse jogo. Venha. Olha lá, ele lá, ó. Venha, meninão. Mais fluido que nunca. Venha. Olha nós aqui. Será que vem? Agora ele vai dar uma voltinha. Agora vem. Venha. Olha como é que vem. Dá nele, pô. Dá nele, pô. Tem que bater na cabeça dele. Cabeça, cabeça. Cabeça dele. Caiu, caiu, caiu. Usou o golpe forte. O golpe forte do bicho. Pulou. Errou. Olha que gostoso, velho. Vamos. Vamos. Toma, mais na cabecinha aí. Não vai chegar. Eita, me pegou, velho. Solta. Saudade, velho. Levanta, cali. Levanta, boneco. Nossa, velho. Estou apanhando demais. Olha lá, mano. Toma. Não lembro mais nada, velho. Toma. Toma. O bicho não cai, mano. Não. É um gameplay perfeito, não? Vamos. Caiu. Toma. Agora vai. Pronto. Olha, galera. Eu acho que agora o negócio ficou bom. Sinceramente, eu acho que melhorou muito. Se comparado ao que o jogo era. Tem onde melhorar? Tem. Traga-me novos conteúdos para eu continuar jogando. Mas façam os testes aí. Veja como é que está o game para vocês. E comentem. Beleza? Obviamente, né? Fora do combate, fica ainda mais fluido. Dentro do combate tem ali suas quedas. Mas é aquilo. Se comparado ao que eu tinha. Quando o jogo saiu, ele está melhor. A única pena. A única pena. É que fizeram isso só agora, cara. Trouxeram essas melhorias que a gente tanto queria e aguardava, né? Só agora. Quando praticamente ninguém mais está jogando o game. Mas, enfim. Se você quiser testar, instala de novo o game que nem eu fiz para ver. Qualquer novidade eu vou estar trazendo para vocês. Se eles lançarem uma expansão, obviamente, a gente vai estar jogando aqui também. Beleza? Pessoal, beijo no coração. Sucesso mediante os testes que fizerem. Comenta aqui. Valeu! Vamos lá.